César Bertazzoni, uma das maiores lojas de presentes de São Paulo. Dá uma olhada. 99% do que você encontra aqui é importado de todos os lugares do mundo. E os preços são os melhores. Você pode andar, conferir, comparar. Eu tenho certeza que você vai chegar aqui na César Bertazzoni e fazer suas compras aqui. Todo o estoque deles está com preços promocionais e uma loucura essa semana. Eles estão cobrindo qualquer oferta. Então, você que tem que dar presente, quer mudar, comprar coisas novas para você, vem aqui, porque eles cobrem qualquer oferta. Deixa eu te mostrar que tem muita coisa. Jogo de fondue, agora que está friozinho, é uma delícia. Em aço inox, com garfinho já, 79 mil cruzeiros. Um preço bem legal. Aqui, a famosa porcelana japonesa Noritaki. Eles têm mais de 100 modelos diferentes, a partir de 350 dólares. Isso é um presente luxuosíssimo para qualquer pessoa ou para você. Para servir chá e cafezinho bem legal, Jogo de chá e café em aço inox, 129 mil cruzeiros. Isso aqui dura milênios. Faqueiro Hércules, são 130 peças com estojo. Tem completo, tem talher para peixe, tudo o que você quiser. 890 mil cruzeiros. Também num preço excepcional. Para servir suco, olha que bonito esse conjunto. Jogo para refresco em vidro temperado francês, 69 mil cruzeiros, gente. Só bonito, barato, durável, tá? Copo, você quer um copo com mais frequente? Aqui, olha, você encontra um jogo de copos em cristal italiano. São 30 peças para 6 pessoas. 195 mil cruzeiros. Olha que copo lindo. Demais, né? E o preço também é lindo demais. Jogo de panela, 5 peças em teflon. Aquelas que são maravilhosas. São 159 mil cruzeiros também num preço excepcional. Fora isso, tapetes orientais. Você encontra aqui tapetes de qualquer lugar do Oriente, por preços que eu duvido que você ache menor. Mas duvido mesmo. Vem cá ver. Aqui você encontra uma pilha imensa de carache, tá? Carache a partir de 89 dólares o metro quadrado. Olha, coisas assim de enlouquecer. Esse aqui é o quilinho, 45 dólares o metro quadrado. Olha o que você tem de opção, gente. 45 dólares o metro quadrado é um preço muito, muito, muito bom. Esse aqui é o Shiraz, 180 dólares o metro quadrado. Olha que trabalho lindíssimo. Super bonito, né? Com certeza aqui você encontra aquele que você está querendo colocar na sua casa. Esse aqui é o beluche, o persa. 180 dólares o metro quadrado, tá? Também muito bonito. Olha, isso aqui é uma loucura. E pra terminar o ramadã, 160 dólares o metro quadrado. Também que você vê, cada um tem sua variação de cores, não é? Dá pra você escolher. Cada tipo é um tipo, tem pequenininho. Fora isso, olha, olha o que tem de tapete, o que tem de presente. Tem pra lavabo, tem pra telefone. Gente, tudo, tudo que você quiser. E preços muito, muito bons. Sabe o que você faz? Você não conhece? Se você conhece, eu tenho certeza que você já é freguês. Se você não conhece, vem aqui porque é um shopping de presentes. Vem dar uma passeada com a família porque amanhã vai estar aberto. Aliás, esse fim de semana, das 9 da manhã até as 18. Rua Malha de Noronha, 162. É a última travessa da Rua Oscar Freire, no bairro do Somaré. Telefone é 280-8033. Pode vir amanhã até as 17 horas. Vem passear, traz o pessoal que eu tenho certeza. Pra gente fazer compra, você vai adorar virar cliente mesmo. Cessa abertazão.